Faltou uma semana para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda. E hoje, quem já entregou a declaração no início do prazo, saberá se vai receber a restituição ainda este mês. A partir das 10 horas, a Receita Federal libera a consulta ao primeiro dos cinco lotes de 2021. Será o maior lote de restituição já pago, tanto em valor quanto em número de contribuintes. Mais de 3 milhões e 400 mil contribuintes vão receber 6 bilhões de reais. O dinheiro será pago no dia 31 de maio. A consulta pode ser feita pelo site gov.br barra Receita Federal, que você vê aí na sua tela.